Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme, maçoterapeuta aqui da cidade de Americana. Se você não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link de todas as redes sociais aqui na descrição. Esse ano de 2022 eu vou trazer bastante conteúdo aqui pro canal do YouTube, trazendo informações pra vocês sobre a área da saúde em si, não somente sobre a maçoterapia, mas a área da saúde e às vezes até um pouco do meu dia a dia. Vou tirar muita dúvida do pessoal, vou dar bastante auxílio, ajuda pra quem quer ingressar na área ou pra quem tem curiosidade mesmo. Então fiquem ligados aí, se inscrevam no canal, já deixa seu joinha aqui, compartilha esse vídeo pra todo mundo e aguarde que vai ter bastante conteúdo legal pra vocês. Tchau. 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 Tchau.